O contrato entre Crespo e São Paulo prevê uma multa que vale para os dois lados e diminui a medida em que o contrato é cumprido. A Goa apurou que o valor comece em 1 milhão de dólares, cerca de 4,9 milhões na cotação atual. E a partir de julho cairá para 750 mil dólares, aproximadamente 3,7 milhões. Portanto, na semana que vem haverá uma queda de 250 mil dólares, 1,2 milhões nessa multa. Funciona da seguinte maneira, até junho a multa era de 1 milhão de dólares. A partir de julho até dezembro, o montante cai para 750 mil dólares. No ano que vem, o valor é de 500 mil dólares até o fim do contrato, válido até dezembro de 2022. Apesar do início sem vitórias do São Paulo em seis jogos no Brasileirão, a direção sequer cogitou pensar em trocar no comando. O clube dá respaldo a Crespo e se apoia no processo de escolha de técnico com entrevistas dos candidatos para confiar em um planejamento a médio e longo prazo. Depois do tropeço contra o Cuiabá, inclusive o presidente Júlio Cazares publicou uma foto ao lado de Crespo com mensagem de apoio. Internamente, uma das avaliações é de que os desfalques pesaram muito nesse início de campeonato ruim. No empate contra o Cuiabá, o time teve oito baixas. Com o Crespo, o São Paulo quebrou uma fila de oito anos sem conquistar um título. No Brasileirão, o time soma três pontos em seis jogos e é o 17º colocado. O São Paulo volta a campo nesse domingo contra o Ceará no Castelão. O São Paulo acertou a saída em definitiva de uma de suas principais promessas da base do clube. O Médio Carlos, de 20 anos, chegou a um acordo amigável com a direção tricolor para rescindir seu contrato com o clube de acordo com o Sport News Mundo. O contrato de Ed Carlos tem a duração até junho de 2022 e a saída de São Paulo teria partido do staff do próprio jogador. Considerado uma das principais joias surgidas na base do São Paulo, o Meia foi muito prejudicado nos últimos anos por causa das frequentes lesões com impossibilidade de ganhar sequência de jogos. Contratado no início da temporada, o colombiano Orejuela foi o reforço mais caro de São Paulo, custando R$ 13,5 milhões ao clube. Entretanto, o lateral não vem de boas atuações e ainda não conseguiu entregar o que se esperava dele. O lateral direito de muita ofensividade, o Orejuela tinha muitas condições de encaixar muito bem ao esquema de Crespo, que joga com a formação contra exagueiros substituindo os laterais por alas. A estreia do jogador chamou bastante atenção. Com apenas 4 minutos, vestindo a camisa do clube, o colombiano marcou seu primeiro gol pela equipe, sendo o único do time no empate contra os rentistas do Uruguai. A segunda partida do jogador pelo São Paulo foi na partida seguinte da Libertadores contra o Racing da Argentina no Monumbi. O jogador, porém, falhou na marcação no gol dos argentinos e o São Paulo foi de campo derrotado por 1 a 0. Depois voltou a jogar contra o Esporte Cristal do Peru também para a Libertadores. O jogador teve uma boa atuação na vitória do São Paulo por 3 a 0 no Monumbi. Com o fim da Libertadores e do Paulistão Orejuela, recebeu oportunidade contra o 4 de julho pela Copa do Brasil no duelo de ida da terceira fase da competição. A partida, porém, foi desastrosa para o lateral, que foi improvisado como zagueiro. Fora da posição, o colombiano fez um gol contra e falhou em outro gol da equipe piauense, que venceu a partida por 3 a 2. Desde então, o jogador passou a receber menos oportunidades de Crespo, ficando no banco de reservas nas partidas do Brasileirão, com Daniel Alves afastado por lesão, Igor Vinícius foi o titular. Na última partida do São Paulo contra o Cuiabá no Monumbi, pela sexta rodada do Brasileirão, o colombiano ganhou a nova oportunidade devido à suspensão de Igor Vinícius. O lateral chegou a participar da jogada, que deu o primeiro gol à equipe, mas, além disso, pouco fez pelo time. Em um momento ruim no São Paulo, recebendo poucas oportunidades, o jogador parece estar consolidado com a terceira opção de Crespo para a lateral direita. O São Paulo teve novidades no treino desta sexta. Em fase final de recuperação do endema na coxa esquerda, Luan, treinou com o elenco e pode reforçar o São Paulo no jogo contra o Ceará no próximo domingo, no Castelão, pelo Brasileirão. Fora do time, desde a estreia do Brasileirão, Luan deve ser relacionado, mas a maior possibilidade é que ele inicie o confronto no banco de reservas. A ausência de Luan foi sentida em campo, já que o elenco de Crespo não há um volante de demarcação com as mesmas características. Assim como Luan, Hernanes também trabalhou com o elenco no seteira Barra Funda nesta sexta. ou meia volta após uma contratura muscular no tronco. Ele deve viajar ao Ceará, mas seguirá no banco de reservas. Outra novidade do dia foi a presença de Miranda no gramado. No entanto, o zagueiro, que se recupera de um estiramento muscular posterior na coxa esquerda, não trabalhou com bola. Ele fez exercícios de fisioterapia e tem evoluído no tratamento. Além de Miranda, o São Paulo ainda terá as ausências de Luciano, Will e Gabriel Sara. Por outro lado, o Crespo terá as voltas de Reinaldo e Igor Vinícius. Dani Alves, que começou no banco de reservas no jogo contra o Cuiabá, após ser recuperado em um problema no joelho direito, deve ser titular no Castelão. Com isso, o São Paulo deve encarar o Ceará com Tiago Volpe, Diego Costa, Bruno Alves, Léo, Daniel Alves, Liziero, Rodrigo Nestor, Benítez, Reinaldo, Rigoni e Eder.